Olá, pessoal! Estamos aqui em casa na extensão do nosso território Papel de Bodega. Estou aqui com o jornal Papel de Bodega, com as primeiras notícias sertanejas. E, para tomar o café, a gente vai aqui cantar uma coisinha para movimentar aqui a situação. Grande abraço! Bom, pessoal, estamos aqui no nosso café da manhã e eu estava lendo aqui o jornal. Bom, já tem alguma notícia aqui que é um discurso mundial sobre essa questão de desmatamento, essa coisa toda. E isso não é de hoje, né, que a gente vem ouvindo essas notícias a respeito de desmatamento e coisa e tal. Eu me lembro que, nos anos 80, Xangai gravou uma música de Luís Jatobá, que é Matança, né, e já fala a respeito exatamente da Mata Atlântica. Ele começa a citar o nome das árvores, das respectivas madeiras. Então, uma notícia de jornal dessa e essa música Matança, de Xangai, eu posso até pegar aqui o violão para lembrar aqui alguma coisa lá em cima dessa matança. E Xangai cantar, naturalmente, com o jeito dele, com o instrumento de voz que ele é, mas a música diz assim... Se poca-boca tá subindo na virola, Chegou a hora do pinheiro levantar, Sente o cheiro do mato da imburana, Descansar, morrer de sono na sombra da barrigu. De nada vale tanto esforço do meu canto, Pra nosso espanto tanta mata haja, vão matar. Tal Mata Atlântica e a próxima Amazônia, Carvoreto seculares impossível replantar. Que tristecina teve o cedro, nosso primo, Desde menino que eu não gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tamboreto e mesa, Cadeira, balcão de bar. Quem hoje é vivo, corre perigo, Dos inimigos, do verde e da sombra ao ar. Que se respira e a clorofila, Das matas virgens destruídas vão lembrar, Que quando chega a hora, É certo que não demora, Não chame Nossa Senhora, Só quem pode nos salvar, É caviuna, cerejeira, Parauna, Embuia, Pau, Darco, Sova, Juazeiro e Jatobá. Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Louripe, Carapaúba, Peroba, Massaranduba, Carvalho, Mog, Nucanela, Umbuzeiro, Catuaba, Macaúba, Aruíra, Araribá, Pau, Ferro, Angigo, Amarguzi, Camileira, Cambiroba, Pacaíba, Pau, Brasil, Jiquitibá, Cipoca, Bogo, Tá subindo na virola, Chegou a hora do pinheiro levantar, Senti o cheiro do mata, Emburana, Descansar, Morrer de sono na sombra da barriguda, De nada vale tanto esforço do meu canto, Pra nosso espanto, Tanta mata, Aja vão matar, Talmata Atlântica e a próxima Amazônica, Arvoreto seculares, Impossível replantar, Que tristecinha teve o cedro, Nosso primo, Desde menino, Que eu não gosto de falar, Depois de tanto sofrimento, Seu destino virou tamboreto, Mesa, Cadeira, Balcão de bar, Quem hoje é vivo, Corre perigo, Dos inimigos, Do verde e da sombra, O ar, Que se respira, E a clorofila, Das matas virgens destruídas, Vão lembrar, Que quando chega a hora, É certo que não demora, Não chame Nossa Senhora, Só quem pode nos salvar, É, Caviuna, Cerejeira, Parauna, Embuia, Pau d'Arco, Sova, Juazeiro e Jatobá, Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Louripe, Carapaúba, Peroba, Massaranduba, Cavalho, Mogu, Nucanela, Umbuzeiro, Catuaba, Macaúba, Aruíra, Araribá, Pau Ferro, Angico, Amargoz e Gamileira, Cambiroba, Pacaíba, Pau Brasil, Jiquitibá, É, Caviuna, Cerejeira, Cumpadre, 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 Xangai, Tá feita minha homenagem, viu, dentro das minhas limitações, agora, Cabe, se você gostou dessa história, se você gostou desse tema que é especialista num discurso mundial, aperte no pitoco, Cabe, Aperte no pitoco, espalha boato e vamos embora. Agora, o curioso nessa história é que aqui está ainda do GCE, do tempo de arquiteto, eu fazendo meus projetos de arquitetura, às vezes até desenhista, estudando essa coisa nos anos 80, e ouvindo o LP de Xangai, e tendo o Xangai como um ídolo, essa coisa toda, e pesquisando tanto o Xangai como o Elomar e outras pessoas, Décio Marques. Então, hoje, eu já me vejo em formato de poeta, amigo e cumpadre de Xangai. Então, isso, para mim, são almofadas de penas de sobrecudo e barrão. mal problema. com Bice buttado e bem-vindo. com Bice Obrigado.